Dos nossos alunos, da turma 1 da mentoria, que entrou no início de fevereiro, a gente faz sempre um simulado que a gente chama de simulado de nivelamento. E a nota média da nossa primeira turma foi de 46%. Então, a média das pessoas, e foram mais de mil pessoas que fizeram o primeiro simulado, foi uma média de 46%. Dois meses depois, no nosso simulado do meio de abril, a gente teve uma nota média de 62,5%. Então, a gente, em dois meses, aproximadamente dois meses, houve uma evolução na média de 46% para 62%, da 16,5%, se eu não me engano. Foi uma evolução média que a gente teve, mas, mais uma vez, essa evolução aconteceu, e foi uma evolução que, inclusive, foi muito grande, a gente ficou muito feliz com essa evolução, mas aconteceu porque a média era baixa no início do ano. Se a gente for começar agora, olhar daqui para frente, de 62,5% para os próximos simulados, sem dúvida a gente não espera uma evolução média nessa mesma velocidade. O nosso objetivo é que as notas médias ultrapassem 70% da mentoria, mas a gente sabe que não vai ser na mesma velocidade, isso é totalmente esperado. A pessoa que chega ali é 65%, entre 65% e 70%. Normalmente, as pessoas começam a ter um pouco mais de dificuldade de evolução, exatamente porque elas começam a esbarrar nas questões de nível médio e nas questões difíceis. São questões que realmente cobram mais, que têm enunciados mais elaborados, que cobram temas menos óbvios, e é óbvio que se torna mais difícil você evoluir. Obrigado.